Oi, pessoal, Sérgio Hart, aqui da Sena Digital, e mais uma entrevista da série Transformação Digital, Academia em Sena. Hoje a gente vai conversar com o Davi Geiger. Ele é Associate Professor de Ciência da Computação e Ciência Neural na Curran Institute of Mathematical Sciences, na Universidade de Nova York, NYU. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sininho para que você possa acompanhar todas as entrevistas com os líderes de transformação digital no Brasil. O Davi é carioca, formado em física pela PUC, aqui do Rio de Janeiro, tem doutorado em física pelo MIT, mais de 140 publicações, mais de 5.600 citações, E ele recebeu um prêmio do NSF Young Investigator em Computer Vision, em 1998. Ele trabalhou na Siemens por quatro anos, onde ele desenvolveu um sistema de detecção por imagem médica do ventrículo esquerdo do coração, usado nas máquinas de MRI da Siemens. O Davi leciona na Curran Institute of Mathematical Sciences desde 1994, e os seus campos de atuação são inteligência artificial, visão computacional, deep learning e física quântica. Davi, é um prazer muito grande ter você aqui conosco, e eu queria começar te fazendo a primeira pergunta já. A gente conversou um pouco antes da entrevista, e você me fez ver que existem definições que são muito importantes no deep learning, no computer vision, e que seriam importantes a gente compartilhar com as pessoas aqui. E eu acho que a primeira coisa seria entender qual é a definição, na sua opinião, sobre o que é inteligência artificial. Legal. Sérgio, obrigado. Prazer de estar com você. Eu costumo usar a definição de inteligência artificial como sendo tudo aquilo que o cérebro faz, a gente chama de inteligência. E se é feito no computador, numa máquina, é artificial. Então, o que é que... Não é minha, não sei o que inventei, eu sigo o Mavi Minsky, que é o monseado dos pais da inteligência artificial. Mas é uma definição, não é a única. E nessa definição, eu gosto porque, primeiro, como curiosidade, a minha área de especialização dentro desse campo de IA é o campo da visão, de computer vision. E a visão é algo que a gente faz rapidamente, todo mundo vê, vê, vê. E ninguém cansa de ver. A gente não fala, pô, porque é meia hora que vendo, agora eu preciso tirar uma soneca. Não é assim. A gente vê rápido e sem cansar. Mas, na verdade, um terço do cérebro está envolvido na área de visão, que é, by far, de longe, a maior atividade cerebral. Então, a razão que ela é rápida e não cansa é porque é tão importante para a nossa sobrevivência que a natureza evoluiu por 2 bilhões de anos, que é a vida na Terra, mais ou menos isso. 2 bilhões, levou 1 bilhão e meio para fazer os mamíferos. E nós somos, não sei, 50 milhões de anos, depende de como a gente conta a nossa idade do homem. Mas a natureza evoluiu. Então, se você pensar na natureza como uma engenheira, foi construindo máquinas e a visão foi superimportante. Então, nós, quando nascemos, já vimos com a estrutura montada, muita coisa já é sabido. Então, a gente não percebe qual é o importante é. Mas, na hora que o assunto é reproduzir, fazer uma máquina inteligente, a gente não pode chegar na natureza e pedir ajuda. Somos nós que temos que fazer. Então, a visão vira um assunto muito difícil de ser reconstruído. É uma challenge para todos os temas. E, por isso, encaixa bem no que eu chamo de inteligência artificial, de IA, que é tudo que o cérebro faz. E, portanto, a visão é parte do IA. E, por acaso, é uma área das mais difíceis de serem reproduzidas. Para a gente conseguir fazer mais. Tem sentido? Faz sentido. Eu acho que as pessoas, em geral, têm a impressão de que a parte de cálculo é a parte mais difícil. Porque o pessoal está sempre falando em computação quântica, supercomputadores. E é uma informação nova dizer que um terço do cérebro é para a visão. Pois é, imagina, eu não sei, a gente jovem, uma das coisas que eram legais era jogar xadrez, por exemplo. E a gente sempre associa o melhor jogador de xadrez como sendo alguém super inteligente. E é, e é. Mas essa é uma inteligência que é o que essas pessoas, que são craques de xadrez, são mais um pouquinho inteligentes do que nós. Então, nós, no dia a dia, nós associamos a ideia de inteligência com as pequenas diferenças entre nós e os outros. Ou mesmo de nós, animais. O que faz nós sermos mais inteligentes do que os animais. Então, para nós, a nossa percepção intuitiva ou naiva é de que inteligência é aquilo que uma pessoa tem que outras não têm. Ou que as pessoas têm que, vamos dizer, os nossos próximos vizinhos, os macatos, não têm. Então, a gente dá muito valor a essas atividades, como jogar xadrez. Mas, por exemplo, a gente sabe hoje que o computador, em dois dias, sem nunca ter jogado xadrez, ele aprende a jogar xadrez em dois dias e vai jogar melhor do que o campeão de xadrez. Fácil, vai ganhar fácil, do melhor jogador de xadrez. De tão fácil que é jogar xadrez com o computador. Visão, você não vai conseguir fazer um computador que vê. Então, realmente, surpreende um pouco para as pessoas mais leigas de que visão seja tão difícil de ser reproduzida. Quando a gente pensa que inteligência é apenas essas coisinhas que nos diferenciam, que são importantes. Não quero diminuir, não. Mas não sei se eu falei mais. Mas é o mais difícil de reproduzir, o que você está querendo dizer. Eu estou dizendo que a natureza levou um bilhão e meio de anos, não para fazer uma máquina que joga xadrez, mas para fazer uma máquina que possa sobreviver. E a máquina que possa sobreviver tem que ver, reconhecer tudo. É verdade. Então, parece fácil e é rápido, mas na hora de reproduzir, da gente fazer, sabemos hoje que tem uma... Eu imagino que de todo mundo fazendo inteligência artificial, a proporção de pessoas, craques, fazendo visão, deve ser pelo menos um terço de todo mundo inteligência artificial. Talvez até mais do que um terço. E ainda não temos máquinas que sejam tão boas quanto nós, humanos, em quase todas as atividades. Talvez em uma coisinha ou outra, até as máquinas estejam bem. Mas em quase tudo, nós somos muito melhores que uma máquina. Enquanto joga xadrez, uma máquina já é melhor. As regras são claras, não há interpretação emocional da coisa, entendi. E a complexidade também, a complexidade de ver, ver é muito complexo. Tudo que acontece em uma imagem é muito difícil. A gente vai chegar no ponto mais de conversar. Mas fica essa definição de IA. Fica essa definição de IA. E você falou algumas coisas também que levam a outra pergunta que eu iria te fazer, que é sobre o deep learning. Você estava comentando comigo que isso é uma coisa que surgiu relativamente há pouco tempo. Se você considerar todo o conhecimento que a gente tem de inteligência artificial, que deve vir, sei lá, desde a época de 60 ou antes disso. Fala para a gente um pouquinho o que é o deep learning. É isso aí, é isso aí, é o que você falou. As ideias de deep learning, do aprendizado, são ideias que tentam, de uma maneira muito simplificada, fazer um paralelo com o cérebro. Existem layers, com unidades como se fossem neurônios, que falam com each other através de layers. E essa máquina que é composta de várias unidades, cada uma é como se fosse, é uma analogia a um neurônio, é um computadorzinho pequenininho que faz muito pouco. Mas junto, organizado em layers, em layers e numa estrutura de hierarquia, um layer depois do outro, depois do outro, funciona espetacularmente bem. Hoje nós sabemos. É uma inspiração no cérebro, não é igual ao cérebro, mas é uma inspiração no cérebro em que a gente, por exemplo, com imagem, a gente vê uma imagem, ela já retina os cones, são neurônios, os neurônios que vêm aqui bem na frente, e aí a imagem manda ela para trás, para trás, e ela é processada, tem todo um caminho visual, e tudo no cérebro tem processo de sequencial de layers. E a rede de deep learning tem essa ideia, o deep vem de layers. As técnicas de aprendizado são técnicas, como você falou, nos anos 60 já tinham sido propostas, nos anos 80 já tinham sido feito um impacto na comunidade de inteligência social, mas nunca mostraram que funciona bem. Só veio a funcionar bem quando os computadores podiam ter vários layers, em vez de ter três layers, como era antigamente, ou quatro, começaram-se com 18 layers, foi uma mudança incrível de quatro para 18, e só foi possível porque os computadores já eram muito potentes. Tem um marco dessa divisão do deep learning, inclusive do nome deep learning, ele vem em 2012, há 10 anos atrás. Em 2012 tem um paper que vem, chamado AlexNet, e que eles usam o fato que já existia um database de imagens. Olha a coincidência que não é coincidência. O começo desse deep learning foi na área de visão, e que já existia um database de um milhão de imagens, mil classes, classes quer dizer cachorro, gato, humano, cadeira, mesa, paisagem, carro, e por aí vai. Tinha mil classes, um milhão de imagens, e existia esse database, existia computadores potentes o suficiente para criarem 18 layers, até então antes não existia esse power, de processamento paralelo, com esses dois elementos, e com as ideias. Caramba, 18 layers, pô. Foi 18. Hoje, só para falar como o mundo correu rápido, 10 anos depois, é comum você encontrar 50 layers, 10 layers, é comum você encontrar. Caramba. Não sei quantos milhões de parâmetros para serem aprendidos. Entendi. É um tamanho incrível. E isso vem com esse advento do GPU, você mesmo, já me falado que no Brasil, a NVIDIA tem um papel, tem uma presença firme. Então, não é só a NVIDIA, mas a NVIDIA teve um papel importante na produção de GPU, e os databases que existiam, um milhão de imagens anotadas. Então, tinha essa informação, tinha os computadores, e tinha as ideias que já vinham dos anos 60, que foram aprimoradas nos anos 80. Essa combinação deu deep learning, era o learning que já existia, com o deep de 18 layers. Ou seja, o deep learning é o machine learning evoluído. Seria isso? É, é um modo de falar, mas o machine learning, a verdade é que existem muitas outras técnicas de machine learning que nos anos 80 e 90 eram as dominantes, e que ficaram para trás, porque essa técnica de greater descent, que é a técnica do deep learning, se mostrou ser melhor quando se temos muitos layers, quando se tem muitos layers. Quando, na fase dos anos 80, 90, eram cinco layers, as outras técnicas de machine learning estavam dominando, estavam dominando. Entendi. Quando passou para muitos layers, essa técnica de deep learning, a técnica, falando de modo técnico, ela é, são técnicas que se conheciam, como você, a gente falou antes, nos anos 60, nos anos 80, são técnicas simples para quem é do assunto, mas com 18 layers, ou com 20 layers, elas demonstraram que funciona melhor que todas as outras técnicas que eram muito mais sofisticadas. Faz sentido. Então, deep learning é machine learning, mas existem várias outras técnicas de machine learning que, quem sabe, vão voltar, vão aparecer de novo, mas é uma técnica específica em machine learning. faz sentido do que eu estou falando? Sim, sim. Inclusive, uma coisa que eu queria falar para o pessoal que está assistindo a gente, existe uma diferença muito grande que está surgindo na tecnologia, falando assim como executivo de tecnologia. Você, até uma certa época, sei lá, 20 anos atrás, você conseguia obter as coisas do computador via codificação. Então, você dava o comando para o computador, e as técnicas de machine learning são técnicas em que você insere dados e o computador vai aprendendo a coisa. Você não precisa dizer para ele o que fazer e ele chega às conclusões dele de uma forma até que, muitas vezes, a gente não sabe qual é. O que me leva à terceira pergunta, não sei se faz sentido para você, mas você estava falando para mim sobre o tal do dilema da opacidade. O que é o dilema da opacidade? Perfeito, Sérgio. Muito bacana o que você falou e essa pergunta também. Então, o dilema da opacidade, na linha do que você está falando, é a gente faz uma máquina que aprende a partir dos dados, mas o que é que ela aprende? A gente não sabe, a gente sabe que ela aprende, por exemplo, a reconhecer uma pessoa, reconhecer uma cadeira, reconhecer um cachorro, um gato, mas como que essa máquina aprende a fazer isso? E isso é uma pergunta que a gente não sabe responder. a gente sabe a técnica de aprendizado, mas a gente não sabe o que ela aprende, o que foi aprendido. Então, é um pouco na ciência, a história da ciência é uma história que sempre foi as pessoas, os cientistas definirem o objeto de estudo. Então, por exemplo... E o resultado esperado, né? Aí se faz predictions e vê se o resultado é o esperado. E se não, já foi esquecido na história. Mas o objeto de estudo é o que você quer fazer prediction. Então, por exemplo, física vai falar de partículas, de bolinhas, de como duas massas interagem, a maçã e a terra. A terra atrai a maçã. A maçã e a terra tem massa, tem posição. A gente define as variáveis dos objetos. se eu pensar que o que eu estou fazendo é computer vision, eu não estou definindo o que é uma cadeira, o que é um gato, o que é um cachorro. Eu não defino. Eu não sei o que é uma cadeira. Eu não chego para a máquina, como você disse, e diz assim, olha, uma cadeira é feita assim, assim e assado. Vê lá se você encontra os pés da cadeira, vê se você encontra o assento da cadeira. Se você encontrar, é uma cadeira. Eu não defino uma cadeira para o computador. O que a gente faz é dar imagens de cadeiras para o computador, muitas imagens diferentes e para cada imagem a gente diz cadeira, 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 cadeira. Depois a gente dá imagens de mesas. Mesa, 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 mesa. E a gente espera que o computador, com a técnica de aprendizado, aprenda a diferença de uma cadeira e uma mesa. É muito louco isso. Mas a gente não sabe como ele é que aprendeu. É muito louco isso. É muito louco. A gente acabou de falar de um milhão de variar, de unidades. Então, como a gente vai saber aonde que a cadeira, aonde que a perna da mesa ou a perna da cadeira está codificada? Não sabemos onde foi codificada. Então, a gente sabe que a gente dá uma imagem de uma cadeira, da imagem de uma mesa que nunca foi vista antes pelo computador e ele diz, é, o que não é diferente da gente, da reprodução biológica. se você pensar que nós fazemos máquinas que são, eu estou brincando um pouco, mas se você pensar que os nossos filhos, as gerações futuras, são novas máquinas que são capazes de ver, nós criamos as máquinas. Mas a gente não sabe como essas máquinas vêm. A gente sabe que elas vêm, que a nova geração vai ver, vai aprender a ver. Mas como realmente vêm, a gente não sabe. a ciência que está por trás, como você falou, é a ciência do que é aprender, mas não do que aprendemos. Então, eu como cientista de computer vision, é muito frustrante porque eu uso a técnica de aprendizado para aprender, mas eu não sei como que a máquina aprendeu a ver. Continua a minha dúvida. Então, qual o ponto que você fez? A opacidade. Aqui nós temos uma pergunta natural que vem, será que nós podemos botar o olho dentro dessas máquinas, como um médico, podemos botar o olho dentro dessas máquinas que aprendem a ver e entender o que realmente está vendo? Então, essa é uma pergunta que é levantada hoje, o maior progresso ela existe, é a opacidade. a ideia que eu gosto mais é de pensar que existe um sistema causal que é o seguinte, que se a gente conseguir saber o que causa o quê, por exemplo, para ver uma cadeira, ver a perna da cadeira, ver o assento, ver o apoio, essas coisas são importantes ou não? Elas causam a visão da cadeira ou da mesa sem ter o assento, sem ter o... Será que causa a percepção de uma mesa? Então, é... se a gente conseguisse extrair os features de uma maneira causal, eu gostaria de acreditar que a história da ciência nos diz que quando a nossa explicação, porque se a gente quer explicar, ela é feita de uma maneira causal, isso causa aquilo, as explicações ficam mais simples e mais gerais. Então, o que a gente acredita, o que eu acredito é que se nós conseguimos entender melhor a ordem causal de que features são extraídos para causar que features, se a gente conseguir entender esse processo, nós vamos ser capazes, primeiro, de entender um pouco melhor como é que a máquina vê, número um. Número dois, eu acredito que a gente vai entender como simplificar essas máquinas, fazê-las menor e talvez até mais gerais, aplicar em coisas diferentes, porque a perna pode ser usada para muitas coisas. E por falar em aplicabilidade, trazendo um pouco aqui para a esfera corporativa, eu acho que tem uma questão aqui muito importante. O livro da Dora Kaufman, ela cita um exemplo de que a polícia do Rio de Janeiro comprou um equipamento de inteligência artificial de reconhecimento facial das pessoas e algumas pessoas foram detidas porque foram confundidas com marginais. O que é que eu quero dizer com isso? O viés. Então, quando você não domina o processo do aprendizado, você pode ter um viés de chegar a conclusões erradas. E o que os executivos não entendem é que os executivos, as corporações que estão usando essas ferramentas de inteligência artificial, elas têm responsabilidade solidária se houver um problema desse tipo. porque a culpa é do fabricante, é do programador, é da empresa que comprou, de quem botou o dado lá dentro, da qualidade daquele dado. Então, isso tem consequências muito importantes para o mundo dos negócios. O viés. O viés. Eu, às vezes, também converso com a Dora, aprendo muito com a Dora e ela realmente bate muito nesse ponto do viés. E é o que você está dizendo, é que eu diria que, primeiro, claro, a responsabilidade de colecionar dados que diminuam isso ou até de procurar técnicas que consigam reduzir o viés. É importante. E não é só a responsabilidade, eu acho que a comunidade, os usuários, de um modo geral, eles, cada vez, procura-se mais, eu acho que isso, é uma coisa social, mas eu acho que o consumidor espera mais de quem oferece esses produtos. Até mesmo por os produtos serem de IA e, portanto, parecer que ninguém é responsável, as pessoas querem ainda mais botar responsabilidade. E eu acho que isso ajuda ou vai ajudar a fazer máquinas melhores, não só para fazer o viés de pegar, de ser bias no sentido de escolher pessoas, mas também de oferecer coisas de melhor qualidade. Então, eu acho que o problema começa com viés, com casos específicos que dão errado, mas eu acho que ele impacta em tudo em oferecer um produto de melhor qualidade que consiga captar melhor o que está se procurando fazer. Então, eu não estou somando nada nesse assunto, não sou expert, acho interessante, eu escuto você, eu escuto a Dora, é interessante, e eu tenho a impressão que é um assunto que vai ajudar a se fazer que as corporações que são responsáveis por esses temas, ao entrar em mais oportunidade, vão aprimorar o seu sistema, não só pelos casos acidentais, mas de uma maneira geral vão fazer sistemas melhores. Eu acho que é uma maneira boa de melhorar os sistemas, é o que eu acredito. É o que eu acredito. Agora, eu queria aproveitar também e te perguntar já um pouco mais pragmaticamente o que você tem pesquisado, o que você tem investigado ultimamente, compartilha com a gente aí. Legal. Então, a primeira coisa que eu vou falar uma coisa rápida, eu trabalho em física quântica, que não tem nada a ver com esse assunto hoje, mas eu tenho me dedicado um pouco a esse assunto da área quântica. Mas, mais relevante para a nossa conversa, eu trabalho em um momento como aluno num problema que eu chamo de oclusão, que é o seguinte, quando a gente treina, quando a gente quer reconhecer uma xícara de café, que é o cafezinho que eu também, a gente tira fotos em ângulos diferentes, a gente fecha uma parte ou outra para treinar a imagem, para aprender como esse objeto pode ser visto em posições diferentes e ocludido, ter uma oclusão, ocluso de modos diferentes, porque o que vai acontecer na realidade vai ser isso. Nós vamos ter que reconhecer os objetos quando estão bonitinhos e quando estão parcialmente oclusos. Isso requer muito data para treinar. Então, eu estou tentando criar uma máquina que aprenda o que é oclusão. Quer dizer, é o seguinte, eu dou vários objetos que não são oclusos e depois dou oclusos. E eu quero que a máquina aprenda que esse objeto é o mesmo que esse, mas esse é ocluso. Então, ao invés de eu dizer que é o mesmo objeto, eu quero que a máquina aprenda que a oclusão pode sempre acontecer. Se eu for sucesso nisso, eu vou poder fazer, eu vou poder aprender o que é um objeto com menos imagens, porque a minha máquina, eu vou mostrar ele só de maneira limpa e eu não vou precisar mostrar ele nas situações reais em que ele ganhou com oclusão, porque a máquina vai saber que qualquer objeto que ela aprenda pode ser ocluso. Então, eu não diria que é bem, eu não resolvo o problema da opacidade completamente, mas eu espero criar uma máquina que possa aprender naturalmente o conceito de oclusão. É como se você descobrisse o quebra-cabeça a partir de algumas peças apenas do quebra-cabeça. Exatamente, é sempre assim, é isso. A única coisa que eu quero achar a atenção é que eu não quero que o aprendizado requeira mostrar o quebra-cabeça fechado. Eu mostrando o quebra-cabeça inteiro, eu já sei que esse quebra-cabeça pode aparecer só um pedaço dele e eu devo saber que esse pedaço é parte do que era o todo. Isso me lembra um pouco a aplicação de fuzzy logic, daquela lógica lebulosa que você pega os pontos da face, do olho e você infere que aquilo ali é uma emoção ou que aquilo é de uma pessoa específica, tipo impressão digital. Pois é, o fuzzy logic da época é uma das técnicas de aprendizado que foi meio deixado de lado por conta do deep learning. Ah, tá. Mas o fuzzy logic é uma boa técnica assim como genetic algorithms de SVM, Bussin, tem muitas técnicas que são interessantes mas elas são meio direcionadas, aí são legais, elas soam melhor, mas quem está ganhando o deep learning? então o que eu queria realmente, faz sentido você estar falando de pensar em fuzzy logic, mas eu quero fazer dentro do contexto de deep learning. Então eu quero que a rede, eu quero fazer uma arquitetura para a rede para que ela aprenda o que é a oclusão. Então no momento eu estou falando na arquitetura, modificando a arquitetura que é dominante hoje, modificando um pouco, só um pouquinho, para ver se eu consigo introduzir uma, é como se eu fosse fazer um cérebro e estivesse criando uma área nova no cérebro que é responsável de entender o que é a oclusão e aí toda vez que o objeto vê o objeto e vê a oclusão bota os dois. Ele consegue inferir. Vai conseguir. Vou conseguir. Daqui a pouco, daqui a 100 anos a gente chega lá e a gente faz outra entrevista e me diz uma coisa e das coisas que você já pesquisou, das coisas que você já realizou para as empresas efetivamente, o que você pode compartilhar com a gente? Então, eu tenho muitas de pesquisa e eu vejo a pesquisa como tendo um end prático, de coisas práticas e eu acho muito legal trabalhar, pelo menos nessa área de compilivir, eu acho muito legal trabalhar na parte prática para aprender, não só para realizar, mas também é onde eu vejo o que não funciona. Então, eu vejo a ideia de estar envolvido com uma empresa ou com uma startup, que é o meu caso, eu estou envolvido com startups, eu vejo como interessante pela própria energia de uma startup, pelo que ela representa dentro de um desenvolvimento intelectual, mas eu também aprendo muito em olhando os detalhes, não fico só voando, vamos dizer assim. Então, eu fiz uma empresa já há muito tempo, deve ter uns 20 anos, na área de moda, de reconhecer os desenhos que quem faz moda precisa desenhar, e são pessoas com um dom artístico grande, e para fazer uma roupa eles desenham no papel, depois eles fazem o draping, que é tentar ver como se cita em uma pessoa o papel, e depois elas botam essa informação, talvez, num computador, tem gente que traz esses desenhos para trazer para o computador para poder cortar em escala, para fazer vários cortes. Aí eu inventei um sistema, era o sistema inteligente artificial, com o Pirovigia, que tira a foto desses desenhos e vai para o computador automaticamente. E é um sucesso em termos de, muitas empresas no mundo todo usam, inclusive NASA, SpaceX, para astronautas, agora os astronautas se investem na moda, não é mais como antigamente. Então eles usam essa máquina, as duas empresas, NASA, SpaceX, usam essa máquina que a gente fez, e várias outras da moda. Quase todas as lojas grandes de moda usam essa máquina. É muito legal o sucesso. Não é um sucesso comercial, porque é um nicho, é pequeno, mas é um sucesso. É muito legal, muita gente usa, quando visito as empresas, eu me sinto muito orgulhoso de ver uma coisa funcionando. E eu também estou no momento fazendo uma empresa de Grab & Go, que é uma empresa que é uma startup como se fosse uma Amazon Go para geladeiras, para sistemas fechados. Então se alguém abre uma geladeira, pega o que quer, vai embora, e tem câmaras que veem o que a pessoa retirou e dá informação para fazer a transação e facilita. Dizem que vai ser o futuro desse espaço de venda em machine. Eles têm automáticos, vamos ver. É interessante porque com isso você acaba com a fila do caixa, teoricamente. A fila do caixa aumenta, as pessoas, dizem que as pessoas não gostam de ficar com venda em machines, você tem que ficar botando moedinha, tirando, assim você abre, sai o que quer e vai embora, é mais tranquilo. a empresa ganha mais informação sobre o comportamento humano. As câmeras estão filmando, entendi. As câmeras não filmam a pessoa, filmam apenas o que a pessoa retira, então não tem nenhum dado individual que é retirado, com privacidade e parece, pelo que eu escuto, dizem que vai ser muito legal, vamos ver, não posso dizer, mas está funcionando legal, é um projeto bem bacana, está andando para frente, vamos ver, mas usa muita câmera, a gente bota em uma geladeira, umas 20 câmeras em uma geladeira, olhando tudo. Nossa, muito bacana, e tem no Brasil já, que você está fazendo experimentos já no Brasil também, nós fizemos um teste com as lojas americanas no Leblon por um período muito pequeno, agora tem umas ideias de fazer outras coisas, vamos ver, aqui nos Estados Unidos nós estamos fazendo também com as empresas aqui nos Estados Unidos. Muito legal, eu estou muito animado, mas ainda está começando, mas muito problema de visão, problema de oclusão, quando você olha para as imagens de dentro, uma garrafa está na frente da outra, então você vê as coisas pela metade, então esse problema de oclusão que a gente falou antes é, aparece, é muito importante, aparece na roça, para poder reconhecer todos os objetos, tem que ver de todas as maneiras possíveis, um está na frente do outro, a gente tem que reconhecer. Entendi, entendi, muito legal, Davi, super obrigado, pessoal, conversei aqui com Davi Geiger, por coincidência também meu colega de infância, a gente está se reencontrando algumas décadas depois aqui, e queria te agradecer muito aí o teu depoimento, queria também reforçar mais uma vez para quem não assinou o canal ainda, aproveita, assina e aperta aqui o sino, para que você possa acompanhar conversas desse nível que a gente está tendo aqui com o Davi, e no mais, Davi, muito obrigado, até a próxima, boa sorte aí nas tuas pesquisas e um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente aí, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho